Oi, amores! Estão preparados para mais um dia recheado de aprendizados? Que legal! Mas antes de iniciarmos, eu convido você a ficar de pé, juntar as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos abençoe e nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá seguir com a nossa rotina. Vamos iniciar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram para quem está aí do seu ladinho? Então, vejam só. Hoje é dia 30. Isso mesmo, dia 30 do mês de agosto do ano de 2021. Vou colocar aqui, ó. E nós estamos em uma segunda-feira. Vamos repetir? Que dia é hoje? Isso! Segunda-feira. Então, vamos cantar a canção do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Hoje é... Fala aí pra tia, que dia é hoje? Isso! Segunda-feira. E como está essa segunda-feira? Ela está ensolarada. Ou, nessa segunda, será que o tempo está nublado? Ainda temos aqui uma terceira opção. Será que está chuvoso? E aí, crianças, vocês já observaram? Sim? Muito bem! Então, vamos cantar? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem! Agora, o que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? Vejam só, eu trouxe aqui a nossa caixa musical. Então, já vou sortear. E vejam só o que saiu. Um relógio. Vocês lembram da musiquinha do relógio? Vamos cantar? Vamos lá! Eu quero a ajuda de vocês. Para ouvir o som do relógio. E as batidas do meu coraçãozinho. Pego a chavinha. Pego a chavinha. Passo na boquinha. Chiquitá. 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 Para ouvir o som do relógio. Chiquitá. E as batidas do meu coraçãozinho. Pego a chavinha, passo na boquinha Hum, hum, hum Hum, hum, hum Muito bem, cantaram direitinho? Que legal! E agora que nós já realizamos a nossa rotina Nós vamos entrar com o tema da aulinha de hoje, certo? Todo mundo prestando bastante atenção E hoje a Tia Barley trouxe aqui dois brinquedos Vocês gostam de brincar? Vejam só, eu trouxe aqui uma boneca E também trouxe aqui uma bola Vamos falar mais uma vez o nomezinho desses dois brinquedos Boneca Bola Vejam só, esses dois brinquedos se iniciam com a letrinha que vocês irão conhecer hoje E isso vocês hoje irão conhecer Uma nova amiguinha Uma consoante Isso, é uma consoante Que está aqui no nosso conjunto de letras Certo? E o nome da consoante é B B B do nome boneca E B do nome bola Certo? Eu trouxe aqui o cartaz Contendo os quatro tipos de escritas da letrinha B Observem Eu tenho aqui a letra B de imprensa Maiúscula e minúscula E tenho também a letra B cursiva Maiúscula e minúscula Então essa é a nova amiguinha Que Tia Darley está apresentando para vocês Certo? Todas essas aqui são B Certo? E a letrinha B Ela possui um som O nome dela é B E o seu som é B Vamos fazer contiga? B Quando nós falamos o nome B Bola Nós pronunciamos o somzinho da letra B Observe B B B B A mesma coisa é quando nós falamos o nome Boneca Observe o som inicial do nome boneca Boneca Observaram? Então mais uma vez eu vou perguntar Quem aí lembra o nomezinho dessa letra? Isso, letra B E o seu som? B Isso mesmo Agora, observem aqui no nosso quadro Tia Darlene colocou todas as letras Que fazem parte do nosso alfabeto, certo? Entre elas, vocês já aprenderam as nossas amiguinhas das vogais A, vamos lá? Falar o nomezinho de todas as vogais A, E, I, O, U E hoje, Tia Darlene apresentou para vocês a consoante B E vocês poderiam mostrar à Tia Darlene aonde ela está Quem aí já encontrou a letrinha B? Coloquem o dedinho aí na tela da TV Ou do celular ou do computador E mostrem para a pessoa que está do seu lado Aonde está a letra B? A letrinha que Tia Darlene apresentou para vocês hoje? Isso, se vocês colocaram o dedinho nessa letrinha aqui Vocês acertaram? Essa é a letrinha B Vejam só Ela também está aqui A letrinha B de imprensa, certo? Muito bem Tenho certeza que vocês acertaram Então, agora que Tia Darlene já apresentou a nova amiguinha Nós vamos para as nossas atividades Eu quero que vocês peguem aí o caderninho de atividades O lápis, a borracha e prestem bastante atenção E vocês vão colocar o caderninho de atividades Na página 110, certo? Peçam aí ajuda a mamãe, ao papai para encontrar a página Vamos lembrar de fazer o nomezinho E também a data Vamos lá colocar em prática o nosso calendário E vamos lá iniciar a nossa atividade Dengo Vamos conhecer e aprender a consoante B com atenção Eu tenho aqui a borboleta com os quatro tipos de escritas da letrinha B Vamos observar o movimento da letrinha B cursiva minúscula e maiúscula Vamos iniciar com a minúscula Tia vai usar a canetinha para vocês visualizarem melhor Mas vocês irão utilizar lápis, certo? Vamos lá, letrinha B Nós vamos começar da linha Puxar a perninha e subir Fazer uma curvinha, descer Outra curvinha, subir mais um pouquinho e fazer um lacinho Bem fácil, hein, crianças? Vamos lá mais uma vez Puxei a perna, vou subir Fazer a curvinha, descer Subo mais um pouquinho e faço um lacinho Mais uma vez Puxo a perninha, subo Faço a curvinha, desço Outra curvinha, subo um pouquinho e faço um lacinho Quem lembra o nome dessa letrinha? Isso, letrinha B B B de bola, B de bola, B de boneca, B de borboleta Observem Puxei a perna, subo Curvinha, desço Subo mais um pouquinho e faço um lacinho Mais uma vez Tia, tia, tia vai fazer pra vocês observarem Vou puxar a perninha e subir Curvinha, vou descer Curvinha, subo mais um pouquinho e faço um lacinho, certo? Todo mundo já aprendeu? Agora vocês vão praticar Vocês vão cobrir todas as letrinhas, certo? Tia Darley já ensinou como é que faz Agora a tia Darley vai mostrar o movimento da letrinha B maiúscula A letrinha B maiúscula nós vamos iniciar de cima Vamos fazer uma curvinha e descer Vamos subir, fazer um barrigão e entrar Fazer um lacinho, outro barrigão E entrou um pouquinho, mais uma vez Vou começar de cima Curvinha, vou descer Vou subir, fazer um barrigão Entro, faço um lacinho Desço, ó, faço outro barrigão Certo? Vamos lá Curvinha, desço Vou subir, vou subir Vou subir, fazer um barrigão Lacinho, desço, outro barrigão Mais uma vez Curvinha, desço Subo, faço barrigão Lacinho, outro barrigão e entro Curvinha, desço Vou subir, fazer um barrigão Entro, faço lacinho Desço, fazendo outro barrigão e entro Quem lembra o nome dessa letrinha? Isso, letrinha B Vamos lá Curvinha, desço Vou subir Vou subir, fazer um barrigão Um lacinho aqui no meio Faço outro barrigão Entro Isso Então, tia Darley já mostrou o movimento Observe mais uma vez, certo? Ó, curvinha Vou descer Subir Vou fazer um barrigão e entrar Fazer um lacinho Descer, fazendo outro barrigão Ó Essa é a letrinha B maiúscula E essa é a letrinha B minúscula, certo? Eu quero todo mundo caprichando, tá bom? Vocês vão fazer, ó Todas as letrinhas B Tia Darley já mostrou o movimento correto, certo? Agora, convida aí a mamãe, o papai, o responsável que está aí com você Que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles Olá, tudo bem? Hoje as crianças conheceram mais uma amiguinha, certo? Eu apresentei pra elas a nova amiguinha, a letrinha B E elas observaram a letrinha nos seus quatro tipos de escritas, certo? Também descobriram que a letrinha B possui um som E aprenderam a fazer o somzinho da letra B Na aulinha nós também trabalhamos a página 110 do caderninho de atividades Onde as crianças observaram e aprenderam o movimento da letrinha B Precursiva, maiúscula e minúscula, certo? Então, se as crianças ainda não finalizaram essa atividade Eu peço que os senhores voltem o vídeo Observem o movimento direitinho Para depois orientar aí as crianças Observem se elas colocaram o nomezinho A data, certo? Então, é muito importante a parceria dos senhores, tá bom? E eu conto muito com esse apoio Para a tarefinha de casa As professoras irão enviar atividades Atividades envolvendo, é claro, o mesmo conteúdo trabalhado na aulinha Certo? Então, mais uma vez eu peço a colaboração e a atenção dos senhores No momento das atividades, tá bom? Pois é o momento que as crianças vão colocar em prática Tudo que aprenderam na aula Então, é fundamental, certo? O apoio e a parceria dos senhores Porque eu tenho certeza que vão surgir dúvidas E aí, ó, as crianças vão tirar essas dúvidas com os senhores, tá bom? Então, muito obrigada pela parceria e dedicação Essa foi a aula Fiquem com Deus Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau!